Olá pessoal de Londrina, que é o Padre Anselmo, sou eu o Padre Anselmo e a convite do Padre Edivan e também aí da Márcia entrar em contato comigo estaria dia 22 de agosto conhecendo o Santuário de Santa Rita eu estaria aí no dia 22 celebrando ao meio dia e às 5 horas da tarde rezaremos juntos o Rosário e eu preparo uma meditação pra vocês a respeito de Santa Rita minha experiência de ter vivido o período que eu vivi na Itália estive por 30 dias atendendo confissões, celebrando missas no Santuário dedicado a Santa Rita, lá na cidade de Cássia cidade natal da nossa Santa Padroeira, Santa das Causas Impossíveis então aí espero conhecê-los, dia 22 nos encontramos então para a Santa Missa e também a oração do Santo Terço tá bom? Obrigado desde já pela acolhida e pelo convite do Padre Edivan um abraço, Deus abençoe e até dia 22